Espaço do Vinho. Fique por dentro de todas as marcas dos melhores vinhos nacionais e internacionais. Só aqui na tvcarioca.net Então aqui estou uma vez mais, João Carlos Ferrapa, para mais um Espaço do Vinho, aqui na Macaron Adega e Bistrô. Sempre com o contexto de trazer uma personalidade para juntar as uvas, como eu costumo dizer, e fazer uma apresentação individual, digamos assim, através deste nosso projeto. Apresentar todos aqueles que compõem o nosso recheio, da nossa empresa, que sempre contribuíram pela amizade, por algo doce, que vamos falar hoje, ou de propósito e transformação de vida com conteúdo produtivo que siga e sirva de exemplo para outras pessoas. Hoje temos aqui alguém que saiu da área financeira do cálculo, e foi para a parte financeira do cálculo para dosear o conteúdo ou as proteínas que são feitas na parte da patice rica. Josiane Torres. Josiane, quem é a Josiane Torres? Josiane Torres é a criadora e fundadora da Noz Moscada, a Bons Artesanais. Como você falou, eu saí da área financeira, assim, eu, desde 2014, aliás, desde quando eu iniciei a minha vida profissional, eu sempre percebi, assim, que eu me sentia incomodada, né, de estar ali o dia inteiro sentada no meu escritório. Então, na frente de um computador, e isso era algo que me incomodava muito. E, então, eu percebi essa minha veia, digamos, empreendedora. E, sempre assim, desde criança, acompanhei a minha mãe a fazer bolo, sempre junto com as mestias, né, infelizmente, eu não posso dizer, assim, que isso veio da minha avó, né, apesar de ser bolo dos artesanais, porque a minha mãe faleceu muito cedo. E, então, começou que eu passei a me reconectar com o alimento, com a comida. Eu sempre gostei mais da linha da confeitaria. Fui estudar, fui me aperfeiçoar, e agora, desde 2018, mais ou menos, eu comecei a investir mais na minha empresa, né, na Noz Moscada. Era um outro nome, eu mudei há pouco tempo, em dezembro do ano passado, para Noz Moscada. E comecei a focar mais no bolo artesanal, que é esse que faz parte do nosso dia a dia. Então, quero participar, né, da mesa, da família, ajudar as famílias a, como eu, criar memórias afetivas com seus filhos, com seus amigos, a lembrar, também, de certa forma, dos momentos que tiveram, né, com seus pais, com seus avós. E isso, então, assim, o propósito principal da Noz Moscada é servir bem, né, é que a pessoa se sinta bem. Criar experiências. Criar experiências, né, e, obviamente, se sentir satisfeito com o doce, porque você comer uma fatia, um docinho por dia, não precisa sentir culpa. Exatamente, como no vinho, ou seja, aquela questão, assim, o que é demais, também, se atura, o que é demais faz mal. Mas, ter essa pequena experiência, né, pares, não me dá um clique. Estavas a falar que a tua avó, não está neste plano, né, mas, por sua vez, eu acredito, muitas vezes, que vocês dizem que, assim, algo é agregado ou passado por acaso. Quiçá, estavas sentada à frente do computador e, apetece-me comer alguma coisa, até apetece-me dizer alguma coisa diferente. Foi aí o clique que te deu para ter, dares essa transição? Não, esse clique, ele veio a partir de um curso que eu fiz, de design de interiores. Eu sempre gostei muito, tanto da decoração, como da gastronomia, né, no geral. Então, eu saí do meu trabalho, no final de semana, eu ia produzir receitas, né, doces em casa, sobremesa, para a minha família. E foi aí que aconteceu de eu levar uma... Eu levei uma lembrança para as minhas amigas do curso, durante esse curso de design de interiores. Um strike. Isso. Então, todo mundo, assim, simplesmente amou e falou, Jo, você precisa transformar isso num negócio, porque não pode ficar escondido. Todo mundo precisa ter acesso, né, conhecer a arte que você faz. E foi aí que eu, então, decidi investir, né, na gastronomia. E fui estudar gastronomia, confeitaria, vários outros cursos, cozinha funcional, que daí entra a linha fit, né, de bolos funcionais, para quem procura cuidar mais com a alimentação. É isso aí, eu ia perguntar. O Marcos engordou? Um pouco. Aí agora, eu, por exemplo, nos últimos... Quando iniciou a pandemia, eu engordei, né, muita gente passou por isso. E nos últimos dois meses, aí, três meses, eu estou evitando, e sempre procurei, na verdade, evitar o açúcar refinado, né, apesar de achar que ele não é, assim, o mal, né, se a gente comer com equilíbrio. Então, eu eliminei, assim, seis quilos, né. Porque você acha essa experiência, né? Sim, sim, né, eu quero compartilhar essa experiência, porque, embora eu seja confeiteira, também preciso cuidar da minha saúde. A outra coisa é a minha família também, né, a mesma coisa. Então, eu atendo vários clientes, tanto para a linha tradicional, como para a linha Fit. Aí, lá, a gente tem a linha de sobremesa, que são palhas italianas, eventualmente, a gente faz um brigadeiro. Então, assim, eu estou sempre criando algo diferente para poder proporcionar para o nosso cliente. E há uma coisa que tu falaste, que é assim, homem não mexe muito com doce. Mas, maioritariamente, a tua clientela é masculina, então? Sim. Mas, porque exatamente criaste essa diversidade de gostos, tá? Sim. Na verdade, geralmente, quem que procura? A esposa. Mas, ela já chega, né, com feedback, assim, ah, eu adoro, meu marido adorou o seu bolo. E, por isso, então, semanalmente, eu acabo, né, vindo aqui e comprando com você. Então, foi essa a deixa, ou seja, há um tempero, não digo, é assim, às vezes há umas moscadas, não sei, que é gregas, mas, assim, achas que apanhaste o calcanhado daqueles masculino nos teus temperos para que esse leque de clientela masculina fosse puxado para a tua empresa? Ou seja, sabes como eu disse, assim, masculino doces, coisa, não mexe muito. Mas, assim, será que tu apanhaste aquela fórmula mágica para o masculino ir ao teu bolo? Com certeza. Só que esse é um segredo. Não, claro, tu não é um segredo, até por lá. Então, é assim, passem, então, os teus contatos, tá? Vai aparecer aqui os contatos da produção que ela vai fazer. Os teus contatos, portanto, as redes sociais para seguirem os traços que ela está a fazer. Sim, é arroba, nosso Moscada Bolos, no Instagram. Lá, vocês também podem acessar algumas receitas, né, que eu ensinei. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tem o link na bio que vai direto para o meu WhatsApp, para o meu celular. Mas, de qualquer forma, também vou disponibilizar. A produção vai colocar aqui para vocês, se quiserem sugerir ou tiver alguma dúvida, se quiserem receber o cardápio, eu estou à disposição, que é o 419-9603-7669. Ok. Então, é assim, vamos apanhar, então, a deixa por parte dos doces. Hoje trouxe uma uva muscatela, tá? A uva muscatela, geralmente, equilibra muito bem com doces, exatamente, porque também, já está, tem uma história que recua, talvez, aos egípcios, tá? Essa uva muscatela, que tinha uma tonalidade doce, que, por sua vez, foi adaptada ao longo de muitos anos, e tem sido adaptada, exatamente, para equilibrar e harmonizar com doces. Hoje trouxe a Dimau, tá? Uruguai, exatamente, para fazer o gás carbónico, a parte doce, para harmonizar com os doces. Mas, porquê doce com doce? Não vai chocar, não vai haver aquela parte injurativa, absolutamente. A questão de conter gás carbónico, vai criar uma minerabilidade residual, que vai ajudar, não se sabia, possivelmente, a queimar, entre aspas, todo o excesso de açúcar residual que o bolo possa vir a ter. Ou seja, vai ser mais fácil comer e comer e comer mais, ou seja, mais do que uma fatia, equilibrando com o muscatel, vai puxar tonalidades frutáveis, vai ter que ser bebido bem fresco, tá? Ou a questão do gás carbónico vai disfarçar um pouco essa acidez residual que tem sempre, tá? E vai fazer um casamento perfeito com doces. Nós aqui vamos fazer, tal, a publicidade da macarona, nós fazemos a baba de camello, tá? Fazemos também o pudim molotov, tá? É pudim, não é coquetel, é pudim molotov, tá? E também o torcinho do céu, que vocês chamam de pudim de leite, tá? Geralmente são essas as harmonizações que nós fazemos com este perfeito casamento com o muscatel. Estamos a falar de uma criança, muscatel, que tem mais de 300 varietais, tá? Portanto, é assim, é fácil encontrar esta uva, mas lá está, com especificidades específicas, digamos assim, de cada território onde ela é plantada e colhida. Assim sendo, olha assim, façam um casamento perfeito aqui com a noz-moscada, tá? É assim, com o cardápio dela que está à disposição. As nossas redes sociais vão falar também aqui da noz-moscada. José Antônio, vamos falar do Marcos também, que eu sei que ele engordou um bocadinho, tá? Mas a gente já se conhece, não tem nada problema. Eu digo que é que é que o currículo gastronómico, tá? Colocamos vocês na esquerda. Pois então, pois então, atrás do golo, tá? Então é assim, foi mais um espaço do vinho aqui, com mais uma personalidade, falando de uvas, da sua experiência e reviravolta do profissional e que nos preenche e preencheu sempre o espaço. Espero que tenham gostado, tá? É mais uma personalidade que deu uma volta na vida, mais uma personalidade que optou pela parte de empreendedismo e, quiçá, aquele legado que puxou da avó, digamos assim. Então, até o próximo episódio de mais uvas e personalidades. Espero que tenham gostado. Acompanhem-nos e sigam-nos nas redes sociais da Nohá Carol, da Dega e Bistro. Obrigado. Até o próximo episódio. Acompanhem-nos e sigam-nos no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro R.